Tá tudo funcionando, pô. Ele disse que não desarmou pelo relé térmico. O relé térmico não tá interligado. Olha aí, Daniel. Se a gente armar o comando aqui, vai funcionar, né? Relé térmico 95, 96 normal. Só que se tu tirar aqui o 95, continua armado. Não tá passando nada pelo relé térmico. É tão tal que ele tava regulado aqui pra 10 amperes. 10 amperes. Mas não adianta regular pra 10 amperes se ele... Não, mas ele tá pela falta de fase. Deixa eu te explicar uma coisa. O relé térmico, a sensibilidade dele é pra assimetria das fases. Ele vai calcular a temperatura de uma fase pra outra fase pra outra fase. O disjuntor, ele faz um aquecimento tipo... Ele monitora um aquecimento geral. Quando der um curto, ou uma fase aquecer mais do que a outra... É só pro efeito jovem. É só aí que ele dispara. É a mesma coisa ao térmico. Mas o relé térmico é diferente. Ele vai ver a simetria. Se subir um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, ele já vai entrar em função aí e dispara. Aí, do jeito que tá aí, ó... Sem o relé térmico, tá passando direto. Não tem proteção nenhuma. Tô vendo aqui. Claro, depois que digo. Aí, deixa eu pegar o meu, que esse teu aí tá... Nem... Não vai... Ah, eu gostei dele mesmo. Me jogou. É. Como eu tô te falando, 95 aqui, ele já foi tirado. Se o relé, se ele tivesse com o fator de proteção, na hora que tu arrancasse aqui, ele desarmava o... A bobina do contator. Aí, tu tem que refazer esse comando aí, pra poder... Proteger o motor, tá? Pra poder proteger o motor com o relé térmico. Se tu deixar a proteção só contra o motor, não vai surtir muito efeito, não. Eles param no mesmo, não, tá, porra. Aí, como eu falei pra Diego, a gente... Se quiser, quando levar a bomba, leva o... O mando também, que ele já monta lá direitinho. No... No padrão. Aí, chega aqui, tu só... Fazer ligação. É, porque não é bom ligar essa bomba nesse bicho aí, não. A contatora tá na... Na... Na dimensão certa. O relé térmico também, ele é o 27.2. Ele é pra 32, eu não tô enganado. 35, eu acho. Então, ele é o ideal pra ele. Agora, por que ele assim, um pouco disparou, sabe? Eu acho que ele... Não, ele não tá... O comando não tá montado com a... A interface passando por ele. Agora, se tu desarmar... É, então tá... E esse aqui, Marquinha? Esse... Esse aqui... Não, tu desarmar a falta de fase aí. Pois é, isso eu tô te falando. Esse é o perímetro que tá funcionando? Tá não. Tá não, né? Tá não. Eu liguei, mas não funciona não. O perímetro tá servindo de ponte. Não, não funciona não. Ele tá queimado. Eu liguei só pra testar, mas... Pode desligar. Não, tá passando a fase pelo amperímetro. Tá, eu liguei de falar. Pra tu medir a amperagem daqui, tu vai pegar um fio... Fase. Uma fase que ele entra aqui, ele sai aqui, ele vem pra cá e daqui ele vai pra bomba de novo. Tem que ter um borne. É um fio de entrada. Ou então, uma das fases que vem daqui, ó, dessas três, ela vai entrar aqui, sai aqui e voltar pra cá de novo. Porque do jeito que tá aqui, ele não tá manipulando de nada, não. Ele funciona como uma resistência. Ele fica no meio do cabo. Tu rompe ele e liga ele nas duas extremidades. É aqui, porque ele foi feito foi de noite, só. Aí, ó. O barro tudo. Do jeito que tá aqui, ele tá... Ah, só tô aqui, então... Não acertei, não trabalha, não. Do jeito que tá... O barro fez tudo aqui. Do jeito que tá passando aqui, ele tá servindo só de ponte. Ele tá entrando aqui o contato do seu, só pra... Tu já trouxe a bomba aí, ó. Tá aí, ó. Tá mais armado. Tá aqui. A que mais durou aquela primeira lá, ali, ó. Mas eu testei ela ali direto, ela tava dando... Num aperímio dele tava dando muito alto. Testei no meu de noite, tava dando 14.39. Ah, daí, pô. E 15.39. É porque essa aí é de ferro. A de óleo, ela dá... A máxima da de óleo é 11. E é desse tamanho, tu vê a bomba ali, ó. A de ferro. É, a de ferro. Já sabe, muitas vezes a oficina dando 15 e não volta, até porque o fio da de ferro não é igual o fio da de nox, de cobre, né? É um fio encapado, ele aguenta a temperatura. Ele não vai queimar com a de 15 Mps. Alguma coisa tá pegando aí, porque... Não, eu medi, pô. Quando eles ligaram aí, tava dando 15.30, aí eu oscilava, ia pra 19. Aí eu imaginei, você fala, será que essa voltagem não tá diminuindo de noite, porque essa amperagem tá aumentando? Porque se virar em 15, aí quando eu ligar de noite, tá dando 19. O papel é certo, tem que mapear a voltagem, sabia? Se ela baixar, a amperagem vai lá pra cima. Pois é, e o ideal é que se o relé térmico, como eu falei pra ele, que ele estivesse funcionando... Ela disparava nesse horário primeiro, né? Ela disparava. Aí vocês iam ver, a bomba tava disparada. Era só arrumar de novo e ver a amperagem. Não, mas ela tá disparando. Não, tá disparando no disjuntor. É, por exemplo, só que o disjuntor, quando ele aciona... Eu tô com certeza que esse térmico foi embora.